César Patrão, a mais de palco É o ICMC, pega a visão É, selo do vega É o pé do velho aqui dentro Parti pro morrão, pra encontrar os vida louca Fitei aquela mina que é profissional com a boca Com a boca ela domina, ela não fica de migué E deixa qualquer um bandido na vontade do pé Com a boca ela domina e não fica de migué E deixa qualquer um bandido na vontade do pé Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o papéis Eu tava dormindo, ela me acordou com o papéis Eu para quando eu vou gozar, tipo que tá bom demais Eu para quando eu vou gozar, tipo que tá bom demais Eu peço a porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, eu tava dormindo, eu tava dormindo Ela me acordou com o papéis, com o papéis Nela me acordou com o papéis Nela me acordou com o papéis Jera, 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 ta meteu Restante, Lopac Vai, sonho, brega Solta a banda que eu quero dançar Parti pro meu rão, pra encontrar os vida louca Fitei aquela mina que é profissional com a boca Com a boca ela domina, ela não fica de migué E deixa qualquer um bandido na ponta do pé Com a boca ela domina e não fica de migué E deixa qualquer um bandido na ponta do pé Mas a babada quando é boa a gente nunca esquece A babada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou covoquais Eu tava dormindo, ela me acordou covoquais Eu quero quando eu vou gozar Tipa que tá bom demais Eu quero quando eu vou gozar Tipa que tá bom demais Eu peço a porra, vai, vai Egole essa porra, vai Tipa essa porra, vai, vai Egole essa porra, vai Mas a babada quando é boa a gente nunca esquece A babada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dubindo, eu tava dubindo, eu tava dubindo Ela me acordou com o boqué, com o boqué Ela me acordou com o boqué, ela me acordou com o boqué